A invasão da Rússia à Ucrânia é notícia e preocupação no mundo. Os bombardeios começaram e o início de uma possível guerra na Europa acende um alerta mundial. Os ataques repercutiram na sessão ordinária desta quinta-feira. O deputado Ismael dos Santos fez um relato emocionado da situação. É lamentável que todas as tentativas feitas pela OTAN e demais países ocidentais tenham falhado nesse momento contra, eu diria, a atitude ditatorial de Vladimir Putin. E agora falo como cristão, eu entendo que nós não podemos ser coniventes com uma guerra injustificada, que certamente vai nos trazer nesse contorno bélico crimes indizíveis, sem falar, além da perspectiva de vidas humanas, em toda uma tragédia econômica, social e psicológica para essa e para as futuras gerações.